Prepare-se para embarcar em uma nova jornada épica. O mundo de Hadeshot acaba de ser lançado e está pronto para ser explorado. Enfrente desafios incríveis, crie estratégias poderosas e conquiste o topo. Você está pronto para se tornar uma lenda? Junte-se a nós agora em Hadeshot. Junte-se a nós. Cara, se tivesse nós prestando atenção, nós tínhamos ganhado esse pelego, pô. Espera, eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Acesse agora, link na descrição. Time Blackjack está com um novo sorteio especial de um Falcon Road Tier 5, no servidor de Libertabra. Jogue agora a nova temporada. Enfrente bosses diários. Obtenha o pergaminho dos bosses. Conclua bestiário e missões. Quests instanciadas. Entre agora e enfrente diversos desafios e comece sua jornada em busca do topo. Foda que eu peguei 15, mano. Bruno, caralho. Vem, quem vai brotar aqui no bailão? Vem, quem vai brotar aqui no bailão? Vem, brota no bailão. Play. Mas que maldade, cara. Isso você faz. Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. Esse... Nossa, filho. Olha aqui, dois Ferangels. Ferangels, Ferangels. Ferangels, Ferangels. Ferangels, Ferangels. Trabalhar de casa. Que esse cara traíra, mano. You work free, my friend? Tem sim, mano. Eu vou até parar de atacar isso aqui, mano. Porque o topo vai ser você, não vai ser eu. Então eu quero que se foda você também. Jojo, meu boneco pode ser seu a hora que você quiser. Eu coloco ele no bazar. Quatro cacados de TC, tubido. No TSS ele é teu. Caralho. Nunca foi tão fácil, é top. Quatro cacados de TC, não foi isso? O que que tem quatro cacados de TC, porra? Uma coisa aqui hoje, tá? É bom evento. Evento, evento. Nasceu, nasceu. Vamos ver se tem um evento melhor. Ted Bir, tá? Fraguei, tá? Ted Bir, tá? Quem duvidou, duvidou, hein? Pode dançar, viu? Pode dançar, moizão. Precisa, pelo menos tem um set legalzinho. Pô, caçar em PT, você vai upar o seu boneco. Você vai fazer uma grana também. Ai. Ai! Ô, que essa Uê, irmão? Que isso, cara? Tá louco? Ele tava na hatch e deu uma Uê, mano. Eu não morri de dó, viu? Nossa, mano. Mano, clipe isso aí pra eu ver quanto que eu fiquei de vida, velho. Tá louco? Quase me finalizou, viado. De novo no Chaka. Vai botar a linha toda na direita lá. A linha toda na direita e Chaka vai na direita, tá? Me cura, me cura, me cura. Chio, 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 filho da puta. Chio, desgraçado. Porra. Tá querendo me deixar morrer assim? Mano, gradica. Deu comigo pra esquerda, gradica. Deu comigo pra esquerda, gradica. Deu comigo pra esquerda, gradica. Me cura, 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 gradica. Prende, 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 prende. Ponto. Perfeito, perfeito. Só avalanche pra esquerda agora. Finaliz D, sino, Luquinha. Sino, Luquinha. Qual finaliz D? Preenche, 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 preenche. Mano, eu preciso que vocês preencham. Preencha. Preencha, sino, Luquinha. Preencha, sino, Luquinha. Sino, Luquinha. Mano, escuta. Entra no meio deles, avalancheando agora, no sul direita. Olha pro sul direita, todo mundo. Avalanche sul direita no 3. 1, 2, 3. Cala a boca, pessoal. Avalanche sul direita, full. Segura a avalanche, segura a banche. Com o banho aqui, tá na frente agora. Com o banho aqui, tá na frente, Luquinha. Preencha, Luquinha. Com o banho aqui no 3. 1, 2, 3. Limpô. Tem o sul direita e colino. Tem o sul direita e colino. Continua avalancheando pro sul. Avalancheando pro sul, não precisa pegar esteque. Bora, bora, bora. Faz sombrar, faz sombrar, faz sombrar. Mata os caras sobre a fio, zero no norte, zero no norte. Olha pro norte agora, todo mundo. Vira pro norte. Vai tá lutando contra os dois times. Vira pro norte. Vira pro norte, sem medo. Filho da puta, vira pro norte. Esquece o sul, o ar, o sul, o estete. Olha pro norte de novo. Vai iluminar os dois times, caralho. Olha pro norte. Avalanche sul direita, protege o Christian. Protege o Christian, entra no meio deles, entra no meio deles, entra no meio deles. Entra na direita, pode entrar. Pode entrar, pode entrar, pode entrar. Entra, dá a volta na direita de novo. Dá a volta na direita, entra, Luquinha. Entra no meio deles. Eu quero que vocês entram no meio deles agora. Entra, paralisão, 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 paralisão. Bota no meio de vocês aqui, ó. Death, não faz, não sei o que. Mata ele, não, mata ele, mata ele, mata ele. Depois eu vou matar o Death, que nós... Tô cundido, cara! Mano, se eu pular... Caralho, minha... Ah, minha... Porra... Dá um SS, Rubini! Dá um SS, Rubini, por favor, cara! Dá um SS! Dá um SS! Rubini, dá um SS! Rubini, é hora! Dá um SS, Rubini! Me ferrei, cara. Dá um SS! Dá um SS, meu Deus. Estevam ferrei. Dá um SS! Fala, minha! Dá um SS, porra! Então, pessoal, a manutenção do canal ainda não voltou. Então, quem puder dar aquela força de me dar aquele fixe, ajuda muito, tá bom? Um abraço. Não! Fala, fale, ja! Sim! Transcrição e Legendas Pedro Negri